Eu recebi uma carta, foi meu bem quem me escreveu Abri a carta pra ler, a minha coragem não deu Só pude ler duas linhas, minha vista escureceu Ao ler a triste notícia que, meu bem, desprezo eu Com este golpe doído, que meu coração sofreu Imaginei minha vida, o que será que aconteceu Na carta não explicava, que plano novo era o seu Não cumpriu o juramento que a ingrata prometeu Naquele dia em diante dobrou o sofrimento meu Acabou minha alegria, meu viver sem tristecer Mas homem deve ser homem, cumprir o destino seu Dei ela por esquecida e disse o derradeiro adeus Quando foi um certo dia, outra carta apareceu A carta vinha dizendo, o que fez se arrependeu Eu mandei dizer pra ela, que siga o caminho seu Procure um outro amor, que você pra mim morreu Eu mandei dizer, 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 eu